Uma, duas, ilumina, com a parede e o brilho do gris Cantando as cores dessa vida, no colorido a alegria de chegar Boa viagem, uma, duas, ilumina, com a parede e o brilho do gris Praia vermelha e a mela, pra ficar perto e pra esperar Pois bem, eu cheguei, na minha vontade, na verdade eu sou assim Estou brincando sem que paro, na verdade eu quero Leva, 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 me leva Você me leva, 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 leva Você e eu, eu e você, eu e você, você e eu Junte, você e eu, eu e você, eu e você, você e eu Junte, é privada lá, vamos ver o dia amanhecer Envolar, eu te abraço novo, o que você vai desesperar Você e eu, eu e você, eu e você, você e eu Junte, você e eu, eu e você